Me chamaram pra sábado agora, canto a baile na costa do areal Eu não tenho um onço real, mas eu sou cantador dessa gente de fora Chão batido, que sai no vermelho, meia água, dei 4 por 5 Tô mirando os buracos dos limpos E cantando ao clarão do cruzeiro Chão batido, que sai no vermelho, meia água, dei 4 por 5 Tô mirando os buracos dos limpos E cantando ao clarão do cruzeiro Chão batido, que sai no vermelho, meia água, dei 4 por 5 Tô mirando os buracos dos limpos E cantando ao clarão do cruzeiro E o pregado de fita mimosa O abateu da gaita de botão E o candonga do violão canhoto E o zumbido e logo a fanhoto No pandeiro do negro mojão Com as moças bem do maradouro E uma prima de São Gabriel Pode ser que a menina Isabel Faça uns olhos de graça pra esse cantador Se clareia, peguei uma estrada Já pegado é só 0 na feira Vou cantando mais duas bandeiras E essa tem lume na madrugada Chão batido, que sai pro vermelho Meia água, dei 4 por 5 Tô mirando os buracos dos limpos E cantando ao clarão do cruzeiro E cantando ao clarão do cruzeiro Meia água, dei 4 por 5 Vou mirando os buracos dos limpos E cantando ao clarão do cruzeiro Agenda ar Web E cantando ao clarão do ronnero E cantando ao clarão do barreira